Música Ó, vou gravar, gravar essa parte aqui já Eu e a Bia aqui Sobrevivência A Bia mata muito Sandálias Matadeira Você é um pedaço de bosta Estamos aqui em sobrevivência na sexta onda Sétima onda Ai, vou me matar Matou Ah, fudeu, sozinho O cara não me morreu, estou sozinho Boa sorte Vai ter que matar o policial primeiro Vou tirar o policial segundo Volta Vamos usar a bomba aqui Por favor O que é o senhor? Não ele está Boa sorte Seu senhor Eu vou você Eu vou você Fiquei E o senhor Está limitando a vantagem Eu não vou levantar não, eu vou morrer. Não precisa se matar aquele cara no cantinho. O copo está louco para comer o furetis. Vai sim, só que você vai ter que matar o cara do primeiro. Agora falta ele. Acertou, miserável. Acertou, miserável. Só na cabecinha. Ele está ali atrás. Acertou mesmo? Acertou mesmo? É mesmo, dá para ver. Não sabe entrar não. Errou! Errou! Olha lá, rapaz. Eu só não matei. O helicóptero que é foda. Está acertando o pé. É um buraco em chão. Toma! Sou lindão. Vou botar a cabecinha aqui. Nossa, a lebra da cabeça. Não esqueça, galera. Sejam bem-vindos ao Tio Player, né? Estamos aqui no meio do tiroteio, mas... Não esqueça de se inscrever aí. Os canais que estão aqui. Só uma cabecinha. Estou gravando mesmo. Ah, tá. Pode falar, Bia. Fica à vontade. Olha, gente. Agora ele está sozinho, hein? Ele tem que fazer hardfone agora. Agora ficou só os helicópteros, mas tem que derrubar os helicópteros agora. Tem mais um cara mesmo. Ah, tem medo. Tô com medo de partir para cima do helicóptero e esse cara me mata com um tiro só. Tem que acertar os furebes aí. Tem que acertar os furebes. Não consigo fazer um ângulo aqui. Entendeu? Não tem. Agora talvez ele. Tem mais gente lá atrás ou não? Só um? Não, tem três lá atrás. Olha lá. Viu? Mais dois. Olha ali que está aparecendo. Se eu meter uma cara ali, eu posso até matar ele, mas o helicóptero vai me fudendo ali. Olha lá o arma dele lá. Não consigo não. Ai, uau. Ai, caramba. Tem dois. Caralho, não consigo acertar? Ele ainda está dando ônibus. Ah, nós estamos do lado do ônibus. Tá que tá louco aqui. Não acerta, não para. Não acerta. Se acertasse, acho que ia tirar ele. Não tem nenhuma bazuca. Não tem, mas é perigoso. Não, não. Não tem mais gente ainda. Não, eles nem morreram. Acho que você está acertando no lugar errado, então deve estar do lado. Deve estar de frente para ele. Agora ele desaparece. Deve estar dando a reação. Ele só se escolhe na caça ali. Ele está perguntando o seu nome. O que é meu nome? Nossa! Ele só matou. Não está do outro lado. Não está do outro lado. Não está do outro lado. Você mata. Caramba. Matar esse helicóptero viadinho. O negócio está se mexendo. Lembra? Se mexer aqui. Agora é a vez dele, galera. Ah, rana isso. Já foi. Já derrubou um helicóptero? Olha só. Olha só. Olha, é foda. O cara aqui é foda, mano. Muito foda. Agora estou escondendo aqui do copo. Vamos fugir agora. Vem, safadão. Não sei. Agora estou escondendo. Mais um caiu. Ô, louco. Agora você vai ter que ir atrás de cara. Aqui, olha. Ah, não faz isso. O que aconteceu? A tela fechou? Caraca. Como é que ele está vivo? Você escondiu um monte de bomba ali e não soltou ele. Cara, é difícil matar. Matou. Aleluia. É invencível? Caramba. Olha, eu matei nenhum. Um. Aí sim. Dessa vez você superou.